Muita bossa nova, samba e a nossa música nordestina foi o que Nana Siqueira apresentou ontem no Quartas Acústicas. O Universidade foi conferir o show e mostra agora pra você. O passeio pela bossa e pela MPB. Com esta proposta, a cantora Nana Siqueira apresentou o show Bossa e um tanto mais no projeto Quartas Acústicas. A proposta do show é a gente fazer uma releitura de compositores já renomados, tipo Chico Buarque, Tom Jobim, Roberto Menescal, Cartola. Para interpretar essas versões da MPB, Nana contou com uma formação musical diferente. Estudante de licenciatura em música pela UFCG, a cantora convidou amigos do curso para tocarem percussão, piano, violão e flauta. A gente escolheu essa formação por ser uma coisa mais intimista. A gente pensou em algo mais simples, porém bem arranjado, com uma questão bem estudada. Então cada música foi estudada de uma forma bem especial. Cada instrumento tem um porquê nesse momento. A apresentação contou com a participação do também estudante de música Lucas Barreto. Interpretando a música Cindy Cartola. E também da cantora Tunísia Luana. Nana foi uma das participantes do programa de música aqui na TV Itararé, o que acrescentou na bagagem da cantora e intérprete. Participar do dom foi um privilégio, foi muito bom para mim. Cheguei até a semifinal, levei o meu trabalho, algumas pessoas ficaram conhecendo mais e acabou sendo um referencial. De repente você vai fazer um trabalho e as pessoas lembram, você participou do dom. Então isso para mim foi também de extrema importância. É também de extrema importância. Nana Siqueira já havia se apresentado no projeto Quartas Acústicas com o grupo Madrigal As Femina. Ontem ela retornou ao projeto com a apresentação solo. É a primeira vez sozinha, então cria-se uma expectativa, tem toda uma ansiedade. Mas acredito que vai dar tudo certo. A gente está fazendo um show não para muitas pessoas, mas para pessoas que gostam de ouvir música boa e de qualidade. Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um bom me perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? E aí